Aqui o Supla, hoje é dia do rock, está aqui ó, não é o da música de hoje, esse é o Supla Sola, você está o que, esse aqui é o que, décimo, é o décimo oitavo álbum, esse vai ser o décimo nono do Brothers, que a gente vai lançar, décimo nono, como assim? Não, meu, meu, perdão, meu, perdão João, Su, obrigado pelo cachorrinho lá do nome Papito, só dando um salve para ela, e aí, como o dia mundial do rock e tal, só queria deixar, o Brothers volta, mas o João continua com a carreira solo dele, né? Sim, sim, eu continuo com a minha carreira, mas a gente resolveu lançar um álbum aí, e vai ser todo em inglês e todo em português, mas primeiro a gente só vai lançar as músicas em português, e essa música que a gente vai lançar hoje aqui, é um clipe que a gente fez no Vale do Angabaú, né? com distanciamento social e tal, como filmamos na madrugada, a semana, faz duas semanas, eu acho, né? Esse aqui, o Kung Fu, você também gravou assim, né? Eu gravei também. Você gravou, eu vi o Kung Fu, você fez em Cubatão, né? Em Cubatão. Ficou legal, hein? A menina em Nova Iorque. A menina em Nova Iorque, obrigado. Eu sou seu fã, Supla. Eu sou seu fã também. Você sabe que eu sou seu maior fã, que você nunca casou, cara. Por isso que você é meu fã. É um puta gênio, né? É um puta gênio, temos que aprender muito com o Supla. O Supla, 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 deveria ser coach. Não, não, a gente devia aqui derrubar o Obelisco de Ibirapuera, eu vou fazer uma estátua do Supla escrito assim. Um empurra, empurra. Touro Indomável. Raging Ball. Ah, Itorio Indomável. O Ninja, né, Supla? Você sabe que eu sou seu fã. Não, é verdade. Por duas coisas, pela criatividade que você tem, porque o Supla é um cara que está sempre trazendo coisa nova. Não é um cara que se acomodou no sucesso, está sempre produzindo, sempre fazendo, sempre trazendo música. É porque eu acho que parou, parou aí você parou. Como vocês estão aqui sempre renovando. Ó, não quero falar nada mal de vocês, não, que vocês são novatos no Pânico, mas eu vou falar. Pode falar. Antes de ontem eu estava vendo até com a minha namorada, né, tá ligado? Eu estava assistindo uns vídeos antigos do Pânico. Mano, vocês apavoravam o meu tempo. Sim, eu vou mesmo. Sandálias da Humildade, nossa, aquele vez que eu queria matar ele, mandar um salve pra ele. O safado do Carioca também, genial, cara. A gente não concorda politicamente, não tem nenhum problema. E o Chuplinha que não está aqui hoje. O Chuplinha está em Goiânia. Está em Goiânia. Mas agora aquilo é coisa do passado. Eu sei, mano, mas... Cara, eu vou te falar, eu estava vendo que ela não parava de ir, falar que esses caras alopravam mesmo. Muita, muita alopravam. Era bom, cara. Parabéns. Marcou uma época, folgava pra caralho, mas era assim mesmo, entendeu? Era assim, não, não dava... Era isso aí, veio pra arregaçar mesmo. Exatamente. Tinha um momento de pedaço, mas eu só queria dizer isso. Porque, geralmente, juro, eu doía a minha barriga de rir. Eu sou muito imbecil. E eu gostava. É uma coisa muito... Três patetas, muito... É, muito, muito bosta. Não, não fala assim. Mas é bosta, não. Hoje ele bosta é bom. Era bom demais. Hoje ele bosta é bom, cara. Não, estamos num outro patamar. Não, tudo bem. É, eu acho que isso é muito político, mas tudo bem. Não, tem que falar de... Política é a moda agora. Então, a gente até lançou uma música, mas vamos ver a do Erasmo primeiro. Eu gosto da do Dó. Dó, Dó. Você sabe, ó. A gente, hoje, no Dia do Rock, a gente tá lançando uma música em parceria com o Erasmo Carlos. Que mandou um beijo pra você. O Erasmão. Mandou, mandou. Eu gosto muito de você. O Erasmão é show. Não, ele mandou mesmo. Eu falei com ele ontem. O Erasmão é... E aí essa música, a gente fez essa música. A gente faz em inglês e tal, mandamos pra ele. E ele fez do jeito dele lá em português. Meio em cima, mas do jeito dele. E eu acho que vocês vão gostar bastante da música. Eu vou passar o clipe daqui a pouquinho. Pô, antes disso que... Pode passar, não vai cortar, né? Brothers Again, chama. Brothers Again. Como que vocês chegaram e falaram assim, mano, vamos chamar o Tremendão, cara. É um cara que vocês são fã pra caramba. Falaram, não, esse cara tem que fazer um negócio com a gente. Eu sou muito fã. Eu sou muito fã do Tremendão. As músicas dele com o Roberto. Músicas só dele também. Acho genial. O Erasmus Carlos acho genial. E é uma pessoa muito bonita também. E de pronto? De alma. Muito coração, cara. E de pronto ele falou, vamos fazer. Sim, eu tinha feito uma entrevista com ele. Porque quando começou essa pandemia, eu comecei a me reinventar, me estragado. Desculpa eu falar, João. Não, estou falando. E aí eu comecei a fazer entrevista com pessoas também. E ele foi uma das pessoas que eu entrevistei. Aí teve essa conexão. Não, não. Foi no YouTube mesmo. Você sabe que tem uma música legal do Erasmus com o Kiko Zambiank. O Kiko é fera, né? É um show do Kiko com o Erasmus. É muito legal. Eu sou muito fã do Erasmus. Ele é. Ele é. Ele é compositor, né, cara? Ele é compositor. Ele tá brincando. Ele é muito legal. E a gente tá muito honrado de ter essa música aí. Porque eu falei, meu, pensa naquela sua música lá. Você, meu, amigo de fé, meu irmão, camarada. Que essa toca no coração. Mas pensa em dois irmãos. Eu falei pra ele. Eu não falei pra ele que a gente brigava direto. Aí ele mandou que a gente era meio um só, né, João. Era juntos e tal. Eu falei, meu, não tem nada bem a gente é irmão e a gente briga direto. Você sabe, o Joãozinho é MPB, bossa nova. E eu sou punk, rock and roll e o panca nova. E é isso que deu pra gente sair tocando pelo mundo. A gente tocou pelo mundo mesmo, cara. Sim, sim. Inclusive no clipe. Tem as imagens, né? Tem uma imagem. Eu achei legal colocar no começo do clipe. Eu chorando. A gente fez um show lotado no estádio de basquetebol em Las Vegas. Legal. Lotado. A gente tava abrindo pra uma banda, né? Porque não é conhecido. A gente conhecia no underground, mas lotado. E eu saí dali todo emocionado, chorando. Vocês vão até tirar sarro da minha...